Oi gente, esse vídeo é um vídeo de comprinhas de bebê, não é de criança, é de bebê. Esse mês eu acho que eu não comprei muita coisa para os meninos, porque na verdade eles estão fazendo maitai, então esse mês eu tive que investir bastante no maitai dele, porque eles estão em época de prova de maitai, que é para tirar aquela, não é faixa que se fala, no maitai não tira faixa, tira uns negocinhos que prende no braço, não sei o nome. Mas enfim, eles estavam fazendo prova para maitai, e daí eu investi em shorts, luva, joelheira, enfim, um monte de coisa, e é também porque eles não estavam precisando. Igual, eu fiz uma junção, eu não comprei muita coisa, a Elisa está numa fase agora, que eu fiz uma limpa no armário dela, e ela está assim naquela fase onde deixa tipo 60%, 70% da roupa que ela está usando, sabe? E ela completou essa fase agora, e simplesmente assim, limpou o guarda-roupa dela, sabe? O bebê tem essas fasezinhas, né, que são mais curtas, que as crianças maiores, mas tem. Então assim, tem uma fase que é super boa, que ela está usando, que tipo, ela ganha, a fase depois dos 6 meses, ela ganha bastante roupa de um ano. Então dos 6 meses até um ano e pouco, você consegue usar todas aquelas roupas que você comprar naquele período, que é roupa em torno de um ano, um ano, né, de criança, que é aquelas 12 meses, enfim, 9 meses, você usa dos 6 meses a um ano e pouco, você consegue usar ainda todas essas roupas. Depois de um ano e meio, entra na fase dos 18 meses a 2 anos. Então muita coisa ela ganhou do aniversário, de verão, ela ganhou muita coisinha de verão, mas agora ela está sem as roupinhas do meio termo, né, que é esse friozinho que é a primavera, agora que vai entrar, então provavelmente eu vou ter que fazer uma comprinha para ela com essas roupas, ela largou todas, assim, as roupas de friozinho que ela tinha, já ficaram curtas. Então assim, vamos lá, eu tenho umas roupinhas aqui, muitas que eu ganhei da minha mãe, e foram as últimas comprinhas, assim, que a gente fez, não foi numa data específica, assim, foi ao longo de um tempo. A minha mãe viajou para o norte do país, não sei se foi a Lagoas ou foi Fortaleza, eu acho que foi Fortaleza, e ela comprou uns vestidinhos lindíssimos de lá, olha que graça, gente. Esse aqui é rosa, ele é um vestidinho, ó, de um ano, ó, ele atrás, como é que é? E ele no finalzinho tem essa... Gente, eu acho a coisa mais fofa do mundo, ó, ele é bem rosinha, sabonete, assim, sabe? E os botãozinhos são de... de pérola, ó. Lindo, né? Então assim, ela estava sem vestidinho, assim, e... enfim, foi muito lindo. Adoro vestido assim, simplesinho, florido para criança. Esse aqui é mais elegante, esse aqui é mais elegantezinho, desculpa o ônibus, passou a língua. Esse aqui é mais elegante, olha que graça, também eu, na verdade, usei um... Eu não achei esses... Ai, como é que chama? Esse negócio de prender vestido, eu não achei para criança até agora para comprar, você acredita? Fui, já procurei em vários mercados e não encontrei, então agora eu estou com um que eu comprei meu sutiã e acabei colocando o vestido dela aqui. Mas enfim, olha que graça o vestido. Ó, ele tem essa abinha, tipo um babadourozinho que tem três coisinhas, dois lacinhos e uma florzinha. Ó, ele é branco. Aí aqui tem uma bolsinha, olha que coisinha fofa, gente. Uma bolsinha com um lacinho e ó como é que ele é. E daí atrás, olha que lindinho. Cheio de detalhe, né, gente? Olha que lindo. Enfim, amo. Ainda não usamos nenhum desses vestidos, óbvio, porque agora que a gente chegou na primavera, então assim, pretendo usar aí no verão. É, uma peça que estava em promoção, se eu não me engano, eu paguei... Eu estava passando na loja e eu vi que estava tudo em promoção. E, claro, porque está chegando já, começou a esquentar o tempo, então muita coisa de inverno mais pesado, assim, começou a entrar em promoção. Eu comprei mais, no caso, maior o número, né? Olha que fofo. Eu acho lindas essas botas, gente. É sério, eu gosto. E eu gosto cor neutra daí, sabe? Porque a bota já é, né? E olha que gracinha. Esse aqui, se eu não me engano, eu paguei, acho que R$39,90. Enfim, e ela nunca teve botinha, sabe? E eu achei muito lindo. Só como já está no fim do inverno, então eu resolvi comprar maior para que talvez ela usasse, sei lá, outono do próximo ano, sabe? Outono e inverno. Olha que gracinha. Muito lindo, né? Ai, eu acho lindo o botinha, assim, para criança. Pena que normalmente é muito caro, né? Normalmente é o quê? R$59,90, R$69,90 o preço de um sapato de um adulto. Essas meinhas, eu ganhei da minha mãe. Gente, são as meinhas mais fofas do mundo. Por quê? Aqui em casa, a gente tem uma mania. Quando a gente chega... Ai, estou sentada no meu pé. Quando a gente chega de fora da rua, eu estipulei, assim, tirarem o sapato. Por que tirar o sapato? Eu, na verdade, quando morava no Canadá, era muito comum, todo mundo fazia isso. Todo mundo tira o sapato lá antes de entrar em casa. E depois que eu tive filhos, para mim, isso ficou mais óbvio, sabe? Por quê? Porque a gente nem sempre tem como desinfetar a casa o tempo todo. E bebê pequeno, caiu no chão, é direto na boca. Não joga no lixo, entendeu? Então, você tem que ficar em cima. Quando você dá alguma coisa para ele comer, tem que ficar em cima, para que ele não pegue nada do chão e ponha na boca. É igual vai pegar brinquedo, coisa que está no chão, que recém estava no chão. Quando você vê, o bebê está com o sapato. Sabe que ele estava andando por ali, está com ele na boca. Então, assim, eu como sou meio freak com esse tipo de coisa, eu realmente, depois que eu tive filho, eu estipulei que todo mundo que entrasse em casa ia tirar o sapato. para que eu não precisasse desinfetar a casa toda três vezes por dia, entendeu? E essas meinhas para mim são maravilhosas, porque são meinhas com antiderrapante, está vendo? Não sei se dá para ver, a luz está meio estranha. Não sei se dá para ver, é antiderrapante. Então, para mim, isso é tudo de bom. É sério, o que é me fazer feliz é dar para os meus filhos meia antiderrapante, pantufa, essas coisas. Porque é o que eles usam em casa, entendeu? Então, assim, tudo de bom. E olha, é uma graça. Olha que bonitinho. Ela comprou essa de um coelhinho muito fofo com lacinho. Não sei onde a minha mãe comprou e também não sei o preço. E essa zebrinha, olha que graça essa zebrinha, gente, com lacinho. Eu acho lindo criança de preto, sabia? Não toda de preto, né? Óbvio, mas roupinhas pretas, assim. Olha, e também tem antiderrapante, essa zebrinha. Coisa mais linda do mundo. Um sapatinho que, assim, gente, eu juro que é novo. Ela comprou na mesma época, no mesmo. Só que, assim, já está com cara de velho. Inclusive, desculpa, está sujo. A Elisa usou ontem e estava usando hoje também. Esse sapatinho aqui, ela usa muito aqui. É tipo uma pantufinha. Ó, ela é rosa e tem essa florzinha. E também tem antiderrapante. Ai, gente, olha que vergonha, está sujo. Mas é por causa, ó, tem antiderrapante. Mas é por isso que eu falei. Porque ela já faz uns dois dias que eu ponho nela, tipo sapato, eu ponho nela, sabe? Ela tem a meinha dela. Aí eu ponho esse por cima. E ela anda, daí, por toda a casa tranquilamente. Porque, né, é ótimo. Não suja a casa. É um sapato de casa. Então, não preciso me preocupar que ela, né, desinfetar a casa o tempo todo. Porque todo mundo usa, tipo, sapatinhos assim. Ou pantufa. Ou meia, sabe? Quando não tem nada, anda de meia. Fazer o quê, sabe? O sapato em si é muito sujo. E eu procuro, daí, fazer com que todo mundo deixe o sapato na entrada ou na porta. Enfim. Então, esse sapatinho eu estou usando pra caramba nela. E também é das comprinhas desse mês. Antes eu usava igual. Eu usava... Sempre usava. Usava meia, né? Então... Só que o problema das meias sem esse antiderrapante é que às vezes escorrega, né, gente? E ainda no... Nas promoções aí, agora chegou, tá esquentando. Então, chegou as promoções de inverno. A minha mãe comprou na Renner. Eu falo minha mãe, gente, porque minha mãe compra bastante coisa. Porque ela tem tempo de sair pra passear, gente. Eu praticamente... Tudo que eu cumpro praticamente é 90% online. Porque... Quando eu saio de casa, a gente geralmente sai em família. Saímos, sei lá, pra ir no cinema. Ou saímos pra um parque. Saímos pra alguma coisa específica, entendeu? Tipo, a gente não sai pra... Tipo, ir no shopping passear. Bem difícil. Então, a minha mãe tem mais tempo de ir no shopping passear. Essa aqui é da Renner. Ó, é uma blusinha. Minha mãe comprou grande, ainda bem. É, se eu não me engano, dois ou três anos. É, dois anos. E, ó... Ele tem capuzinho. E é super quentinha. Gente, eu adoro. Eu não sei qual material que é esse. A Renner usa muito. Ela é tipo um pelúcia, assim, ó. Ele é pelúcia por dentro e por fora. Esquenta muito esse material. Eu adoro, adoro. Esse é o soft. Só que o soft é mais feinho, né? O soft esquenta pra caramba. Eu gosto dele porque esquenta. Só que ele é esteticamente meio feio. Já esse aqui, ele não é feio. Ele é lindo, né? Ele é um pelúcia. Olha que graça. Eu acho ele muito lindo. E esquenta também. Então, tipo, pra sair, eu prefiro coisinhas assim, né? Por ser mais bonitinha. Aí, soft, geralmente, eu uso em pijama, assim. Ela tem vários pijamas soft. Essa calça aqui, ela já usou, se eu não me engano, no aniversário do Thomas. Se eu não me engano. Também é novinha. Ela só usou uma vez. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, é da... Tá com um pelinho ainda. É, ó... Embaixo tem esse lacinho. Olha que graça. E também é da Renner. Se eu não me engano, minha mãe pagou 30... Não. Peraí, a mesma dessa aqui. 39,90. Ó, é uma calça. Essa aqui tá cheia de pelinho, gente. Porque eu recém lavei. Ela também é dessa marca Ted Boom. Ó, e aqui embaixo ela tem esse... Esse lacinho. Eu acho a coisa mais fofinha. E pra ela ficou muito bonitinho. Ela usou com essa blusinha também. Que a minha mãe também comprou na Renner. Essa blusinha também do Ted Boom, né? Que é o... É Ted Boom? É. Que é a marca da Renner pra roupinha de criança. Olha que graça essa roupa. Essa roupa ela usou só no aniversário. Daí eu guardei. Porque realmente é uma roupa novinha. Tipo de sair pra passear, sabe? E olha que bonitinho. Eu acho lindo. Criança assim, olha. Com calça preta. Tá vendo? E blusinha clara assim com lixinha preta. Ela ficou uma graça. Essa aqui acho que ela pagou 30... Ó, nessa rosa ela pagou na Renner 35,90, ó. E nas calças 39,90. A blusa não tá aqui. Eu já tirei a etiqueta e não tá o preço. Mas esse eu faço conjuntinho com esse. E essa calça aqui linda que eu acabei de mostrar, 39,90. Olha que graça, gente. É uma calça vermelha listradinha. Olha que fofo. Meu, a Renner pra roupa de criança é complicada, né? É muito boa. Olha. Dois lacinhos lindos. E é isso. Esse foi Baby Princess, ó. Baby Princess. 39,90 na Renner. Muito lindo. Olha que fofo. Enfim, gente. Por agora é isso. Eu separei as coisinhas mais novinhas assim dela. Mas foi o que eu falei. Ela agora entrou numa fase onde eu vou ter que refazer. Vou ter que fazer várias comprinhas. Vou agora dar uma olhada porque muita coisa tá entrando em promoção, né? Pela etapa aí pra primavera, inverno e primavera. Então, muita coisa boa tá entrando em promoção. E vou ter que dar uma repaginada no guarda-roupa da Elisa. E com algumas roupinhas de frio e tal. Mas é isso, gente. E daí eu mostro pra vocês tudo que eu comprar, tá? É isso e um beijo. E se não se inscreveu... Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Eu fiquei pensando. Se não se inscreveu, inscreva no canal, por favor. E até o próximo vídeo materno. Beijo. Tchau.